Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Viviane gostaria de falar sobre uma coisa muito animada, parlenda. Parlenda é assim, igual cantiga de roda, ela pode ser trabalhada com memorização, lembrar de números, dias da semana e cantigas infantil. É uma maneira bem divertida de brincar e aprender. Quem lembra? 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão num prato, 5, 6, falando inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis. Muito bem! Até o 10 de uma maneira divertida, não é verdade? Mas também tem outras maneiras de brincarmos com a parlenda. Agora vou contar para uma bem conhecida. Muito bem! Agora é com vocês! Vamos repetir? A galinha do vizinho, bota a ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10. Muito bem! Agora, representando a quantidade numérica, nós temos aqui essas rodinhas, olhem, elas vão estar representando a quantidade. Vamos comigo! 1, uma rodinha, 2, duas rodinhas, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, e 10, 10. Então, representada com pecinhas, vocês podem brincar em casa, mas também tem a sugestão de uma brincadeira assim. Você pode pegar uma cartela de ovos ou um outro objeto. Hoje é um dia frio, mas nós vamos brincar com a colher do sorvete, né? Com a pazinha de pegar sorvete. Aqui dentro temos os números, os ovinhos amarelinhos com os números. E nós podemos brincar de pegar o número e levar até o ninho. Não é fácil, olha, parece fácil. É uma brincadeira. Eu vou levar esse número 3 até o ninho da galinha 3. Onde que está? 1, 2, 3. Vou levar lá no ninho o número 3. E assim podemos continuar a brincadeira. Vou pegar esse daqui. O que será que eu peguei? O 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ovinho amarelinho número 7. Lá no ninho número 7. Tá bom? Boa brincadeira. Fiquem em casa, se cuidem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.